Olá, está começando agora pra você nesta quinta-feira, dia 2 de julho de 2009, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo jornal Brazilian Voice. Republicanos priorizam trabalhadores temporários no debate migratório. Na última quinta-feira, dia 25 de junho, o presidente Barack Obama disse a um grupo bipartidário de legisladores que o Congresso deveria começar a debater um plano migratório amplo até o final desse ano ou início de 2010. Entretanto, republicanos disseram que somente apoiariam a proposta se ela incluir uma expansão do programa de trabalhadores temporários. Obama não fez nenhuma promessa durante o encontro, disseram representantes da administração, mas frisou que todas as opções estão disponíveis, incluindo um programa de trabalhadores temporários. O chefe da Casa Branca, Rem Emanuel, disse a repórteres na manhã de quinta-feira do dia 25 que não havia apoio suficiente para uma proposta migratória esse ano. Brasileira recebe indenização por acidente de carro na Pensilvânia. Na manhã de 18 de maio do ano passado, um acidente automobilístico mudou completamente a vida da imigrante Clenícia de Oliveira, de 49 anos, solteira natural de Tarumirim, interior de Minas Gerais, residente em Newark, New Jersey. Segundo sua irmã Jandira, o veículo em que ela, o marido, seu filho e Clenícia estavam, foi atingido violentamente por outro carro em um cruzamento na Filadélfia, quando visitavam amigos. Jandira, o marido e o filho sofreram várias escoriações, mas Clenícia sofreu fraturas severas no pescoço, interior do ouvido esquerdo, ossos da face e clavícula. Através de amigos, a família de Clenícia foi indicada ao escritório de advogado sediado em Manhattan, Nova Iorque, que a representou durante uma ação civil que resultou na indenização de algumas centenas de dólares. O escritório não quis especificar o valor e no pagamento das cirurgias e altas despesas hospitalares. A ação judicial demorou cerca de sete meses para ser decidida. Residentes comemoram construção de atalho no Ironbound. No último dia 24 de junho, quarta-feira, vários residentes no bairro do Ironbound, em Newark, New Jersey, se encontraram na esquina das ruas Home e Hawkins, para comemorar obras mais recentes sobre as rotas 1 e 9 e a criação de um atalho para pedestres no local. Para aqueles que residem na Hawkins Street, o novo atalho é o único caminho disponível ao Ironbound Recreation Center, na Home Street, onde fica localizada a única piscina pública na área. Durante reuniões realizadas pelo Ironbound Community Corporation, os residentes reclamaram sobre a inexistência de calçadas ao longo do atalho, falta de visibilidade para os carros e pedestres em ambas as direções. O caminho anterior não era mantido e não possuía iluminação. O piso era lamacento, fora de nivelamento e servia de depósito ilegal de lixo. E o Notícias Diárias desta quinta-feira fica por aqui. Estaremos de volta amanhã com muito mais para você. Este programa é feito em parceria com o jornal Brazilian Voice. E se você quiser ver as matérias completas, basta acessar www.brasilianvoice.com. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho